tududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Com mais um vídeo aí do canal, galera! Hoje estaremos aí na meio meta de jogar esse mini-jogo. Bem, galera, continuando. Ontem eu dei uma jogadinha nele e descobri várias e várias coisas, tá ok? Várias coisas aí que a gente pode estar encaixando no vídeo e no conteúdo do jogo. Tá certo? Vamos lá, primeira coisa que eu descobri. Bem, eu descobri em locais que você consegue estar pegando aí o dragão. O dragão, pra quem não sabe... Não sei, deixa eu ver no mapa aqui. O dragão, pra quem não sabe, se consegue aqui, nesse vulcão. Você consegue o dragão no vulcão. Perto do vulcão você vai encontrar ele. Você precisa de quê? De uma sela. Sela, se cafita, ela se faz aqui, em ferramentas. Aqui, você consegue sela com registro, que é madeira, e quatro folhas. Tipo, tu não é nada, praticamente. Pegado o dragão, tem dois locais aqui no game, que é da... Deixa eu ver aqui, ó. Da ametista, muito ametista. Da ouro, ouro é pouco ouro. Da rubi, o rubi você se encontra só ali no vulcão, tá certo? E a turquesa, você encontra dos villages, que é no vilarejo. Você acaba encontrando ela no vilarejo. Tá ok? E também, você consegue aumentar a capacidade dos seus loot de espaço. No caso, eu peguei... Eu comprei duas vezes. Que eu tenho... Não sei como é que eu tenho 1.015, mas eu acabei... Não sei como é que eu peguei. Mas beleza, você consegue comprar outras coisas aqui com esse dinheiro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, mercado. Aqui, moedas. Aí tem 250 moedas. Ah não, não é aqui não. Pera aí. Mercado. Aí aqui é o mercado de moedas. Eu não sei o que é isso aqui. Conjunto de asas. Realmente, não sei o que é. Beleza. Conjunto de Halloween. Não sei o que é. Flyer. Também não sei o que é. Gancho lendário. Não sei. Ferramenta relâmpago. Eu também não sei. Bem, tem uns... Ó, tem esses pets. Isso aqui é bom. Esses pets é bom. Você juntar para comprar esses pets é muito, muito bom. Destruidor de construção. 4.500 moedas. Mas eu não sei nem como é que pega moedas. Porque como é que você irá... Eu voltar gastando moedas, né? Não sei nem como é que pega moedas. Como é que a pessoa vai estar gastando. Não é verdade. Aqui é uma montaria. Eu acho que alguém... Caramba. Alguém fez uma montaria para ele. Que massa. Bem, aqui parece que é do time vermelho, hein? Mas... Como é que... Como é que sobe num bicho desse? Eu acho que o cara desistiu porque eu não sabia subir, mano. Ai, ok. Pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, gente. Pera aí. Calma aí. Calma, calma, calma. Não. Oh! Calma, calma. Oh, oh. Pegou. Calma aí. Aí, ó. Bonzinho, mas... Eu senti esse bichinho lento, mano. Delente. Ali tem, ó. Tá vendo aquele azulzinho? Você pode minerar aquilo ali. Aquilo ali você pode minerar. Ahn... Dragão... Ele spawna por aqui. Ele fica vindo por aqui. Como é que esse bicho tá pulando demais, hein? Tá pulando bastante. Essa... Sim. Ó. Só uma dica. Essas árvores aqui, elas dropam... Deixa eu ver aqui. Elas dropam esse negócio roxo aqui que é minha armadura. Tá certo? Elas dropam minha armadura... É... Minha armadura não. Mas o material que faz minha armadura. Ok? É... Vamos lá. É... Vamos construir nossa base também depois aí. E... Tem algumas tempestades dentro do jogo. Que acaba matando você. Aqui, ó. Tá vendo? O dragão ali. O dragão. O dragão. Cadê? Cadê o dragão? O dragão acabou de soltar fogo em mim, mano? Não foi player. Foi o próprio dragão. Mas... Vamos soltar o dragão. Ele... 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 Fica... Na... Na... Como é que eu posso... Aqui. Não. Ele cai do... Do... Ele cai no chão. Não cai no chão. Ele aterrissa no chão. E... Acaba ficando no chão. Aí... Você consegue estar pegando ele. Agora o problema é saber onde ele vai aterrissar no chão. Entendeu? Aí... Eu sou doido. Onde eu tô? Eu tô na lava. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ué? Eu tomei água, velho. Mano, eu tô... Ah, não. Eu vou morrer. Eu tô tomando água, cara. Ué? Ali o dragão, tá vendo? O dragão se espalda aqui, ó. Ele... Não é o espalda dele, mas é o canto que ele... É... Tá programado aí. Ele só vem aqui, no caso, né? Ele voa, botar... Solta fogo nas pessoas. Mas ele tá programado a ficar só aqui. Aí, quando ele aterrissar... A gente pega essa cela que a gente cria... E... Acaba botando nele. Aí ele... Aí você consegue pegar nele, no caso, né? Nossa, mano. Perdi muita vida. Deixa eu ver aí como é que tá. Eu só tenho duas caras de cozido. É pouquinho. Deixa eu ver aqui. Mata esse bicho aqui. Eita! Será que... Ah, essas carnes que é esse fogo? Nossa, não. Aqui, a mochila tá cheia. Aqui, ó. Vou pegar ele agora, ó, galera. Ó, ó, ó. Olha, ele aterrissou. Ele é manso. Aqui. Cliquei. Ele é meu. Ficou pra mim. Que massa, né, galera? É muito legal. Agora a gente tem um dragão. Um dragãozinho. Ó, minha mochila tá cheia. Como é que ela tá cheia? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou... Em construção, né? Que... Que eu construí... Fogueira. Era pra te deixar aqui. Nem a fogueira. Nada não. A gente faz outra. Pera aí. Construí. Aí mesmo. Eu acho que não tem mais itens. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí. A gente... Cadê? Aqui. Solta. A gente solta aqui, galera. Aqui. Soltamos, ó. Tá vendo? Aí, aqui perto, ó. Tá vendo? Tá assando? Já começa a assar. Isso aqui já começa a assar. Aí, vai assando. Sim. A fogueira também, ela perde. Tá bom, galera? O... Negocinho dela. O tempo dela. Deixa eu ver. O que é que eu não tenho aqui? É porque eu tenho muita madeira, mano. Tenho muita madeira. Aí, a meteixa tá também. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou obter mais espaço. De... De coisa, né? Que é... Sem moedas, eu vou começar a obter esses espaços aqui. Vamos aumentar 300 de espaço? Pronto. Compramos. Compramos pra 300 de espaço pra gente tá aí. Coisa. Aqui, ó. Nossas casas já tá prontas, galera. Nossas casas já tá prontas. Morrer de fome, a gente não morre mais. Porque, ó. 14... 14 cargos. Coisa, né? Ok, galera. Vamos pegar rubi? Rubi é bom. Rubi é bom. Ok. Vamos tá pegando rubi. Rubi... Se eu não me engano, ele pega aqui, ó. Você tem que ver. Tem que andar, né? Que... Você vai tá já achando o seu rubi. O rubi, ele fica por aqui. Cadê? Cadê? Cadê o rubi? É por aqui, galera. Que... A gente consegue encontrar uma caverna. Dentro disso aqui. Isso aqui tudo é só um fetiche. É só um negocinho pra esconder a caverna. Que tem realmente nela. Eu acho que tem que achar essa... Aqui, a chama, a chama. A chama, galera. Aqui é a caverna. É onde tem o rubi. Tá certo? Vamos estacionar aqui. Que a gente vai atrás desse rubi agora. Ok? Tchau. Obrigado.